Bom dia, meus amores, e hoje é um vlog especial. Eu tô comendo ali, tá com vergonha. Olha lá, ó. Hoje nós vamos pra praia. Dá oi, Pedro. Oi. Olha o Luca ali, vai pra praia. A Duda vai pra praia. Duda, que linda. O Mozão tá ali preparando as coisas pra gente ir pra praia, né, amor? E é isso, nós vamos pra praia maravilhosa. E hoje nós vamos trazer pra vocês. Minha sogra linda tá ali também, mas a soxinha. E hoje nós vamos pra praia. Eu curti uma praia que é esse domingo maravilhoso. Olha pra vocês verem a página da Gabi ali. E é isso, vem com a gente. Ó, nós já estamos prontos. A gente vai pra qual praia, amor? Oi. Jericó? Corre e cocô. Nós vamos pra qual praia? Jericó? Jericó. Jericó. Ela fica localizada lá no bandeiro dos bandeirantes. Lá no recreio dos bandeirantes. A sogra tá linda ali, calça assim, tá linda. O Luca enrolado, como sempre. Pedrinho, dá um oi aí pra galera. E aí a gente vai pra praia e vai levar vocês com a gente. Não, nós já vamos começando por aqui, ó. Que nós já tô colocando tudo dentro do carro. E agora partiu. Ó, o Pedrinho tá todo feliz, ó. Que nós já estamos indo pra praia. Tem que ir pra praia, né, Pedro? Mãe, depois se eu quiser. A gente decidiu vir nessa praia aqui, que é perto do caso. A Sasha. Que seria a Praia do Amor. Aí eu vou trazer pra vocês, vou filmar. A gente trocou de praia. A gente ia numa outra praia que chamava Jericó. E fica lá no recreio dos bandeirantes. Essa aqui fica na Barra do Tijuca. Olha, gente, a gente chegou aqui nessa praia aqui. Praia do Amor, né? A Dudinha já tá aí preparada. E aí tá preparado já, Pedro? Pra dar outro desmergulho? O Luquete. Ali é o Joá. Ali de cima, ali os ricos ficam vendo os pobres aqui embaixo. E é assim, gente. Aí tem o viaduto aqui em cima aqui. E a praia corta aqui embaixo, ó. Tá lotado. Ah, mas vocês voltaram por quê? Ele vai trazer a Sasha. Ah, ele vai trazer a Sasha? Deixa eu ir lá com a avó. A avó lá, esperando. Oi, gente. Olha aqui que bonito. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o barco ali. A galera anda muito de jet ski aqui. Ó. É bem maneiro as crianças. Eu adoro brincar. Olha. E a água tá quentinha. Olha que lindo. Gente, o Rio de Janeiro é um paraíso, né? Olha, a galera anda já desculpa. Pra lá é mar aberto. Olha, gente. O que fica as mansões, né? Ali em cima, lá. Eu vou dar um tom pra vocês verem, ó. Mas a Erika vai seando junto. Mora tudo aqui em cima, aqui no Joá. Rio Joá. Olha lá as mansões, ali em cima, lá. Oi, Pedro. Aí, o Pedrinho tá aqui em cima e vai dar um mergulho, né, Pedro? E o churrasco? Bora, mergulha. Quero ver. Vai, dois, três, e já. Ah, vai mergulhar no rádio que é difícil, né, velho? Bom, eu tô chegando naquele barco ali pra mim buscar, pra me dar um rolê. Com certeza. Olha lá, Pedro. Vai ter que ir. Ele tem muito de outro esquino. Muito barco. Vai ter um barco aqui, um barco aqui. Eu ter que ir pra lá e eu ter que ir pra cá. Cadê, por quê? Você nem fogou, mãe? Dá um mergulho, mano. Eu tenho que ir aqui. Ah. Aí. O que aconteceu? Eu tinha chacaré na água. Ah, agora eu entendi. Chacaré? Aqui o barco aqui? Não, é carangueja. Ah, mas carangueja não morre, não, ué. Olha lá. Olha aqui. Você viu carangueja aqui, cara? Eu achei que era jacaré e agora é carangueja. Já vem, já esquece. Ah, sim. Ah, tá. Ah, ele tava morto? Ah, você ficou com o meu belo mesmo assim? Sim. Só tem mulher vindo da lancha. Só tem um homem, gente. Um homem. Ah, isso é toda mulher atrás. Esse aí, né? E nem é o velho da lancha. É o sol da lancha. É mesmo, né? Eu já achei desesperada, desesperada. É muita amor verdadeira, ué. Ah, é que alegria dela, gente. Calma, calma. Estou sujando as coisas do outro. Fura. Pois é, gente. Parece que tem um mês que eu saí de pragaçagem. Mas eu já fui ali lá, deu um mergulho. É. Aí, fiz uma amizade aqui já, ó. Fizou com o YouTube. Ali, ó. Uma maravilha maravilhosa, no fresquinho. Eu estou esperando o Gleice acender esse churrasqueiro aqui, que até hoje ele não chegou. Está só no estacionamento. Ali entrou, mas o Luca está perturbando ele. Eles ficam os dois perturbando, filho. Outro, gente. Luca, deixa o Pedrinho em paz. A irmãzão chegou, ó. Está botando fogo na churrasqueira aqui. Cervejinho. Agora o dia começou pra nós, hein. Até minha sogra está tomando uma de quebra, assim. A irmãzinha faz mal pra ninguém na praga. Só a B, senão... Sá, Sá. Olha lá, Sá. Olha lá, o Gleice arrumou ali um carvão. O pessoal salvou nós, um carvãozinho. Obrigada, hein, gente. Valeu. Para de pular pipoca. Onde você vai, menina? Olha, Sá, Sá. Onde você vai? Aí, nós conseguimos até um abraço ali. Não, Sá, você não está muito esperto. A gente já se acha três amizades aqui, gente. Olha pra vocês verem. Quem aguenta isso, gente? Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Olha uma amiguinha da ela, gente. Olá, amor. Pega, Sá, pega, Sá. Olha, está a piruleta. Eu vou terminar nosso vlog por aqui, porque já está pro vlog de tarde já. A gente já está indo embora daqui a pouco. Mas eu quero deixar vocês com essa festa maravilhosa. Essa vida não tem de tarde, gente. Só que te damos. Por algum tempo Se afastou da poesia Tão longe da alegria Trancou seu coração No porão da nostalgia Sem motivo aparente Se gostou desse tipo de gostei Já deixa o seu like Deixa a sua curtida aí Faz um comentário pra ajudar a gente E compartilhando a nossa felicidade com vocês Porque nós somos uma família Temos! Vamos! Essa paisagem maravilhosa pra vocês, ó E aí, amor! Faz a faixinha Faz a faixinha Vem aqui! A galera do que o que está ali A gente tem um put-book enorme A gente tem um put-book enorme A gente tem um put-book enorme E me trouxe até você E a faixa vai mesmo Ela tem vida E a vida E é isso, gente Eu vou terminar esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Com alegria Hoje vivo a cantar As lindas poesias Que fiz pra lhe conquistar Por algum tempo Se afastou da poesia Tão longe da alegria